Na manhã desta quarta-feira, 6 de dezembro, a convite do BNB, Federação da Agricultura do Ceará, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Brejo Santo, dezenas de agricultores participaram de uma reunião no Cine Teatro Brejo Santo, como explica o Secretário de Desenvolvimento Agrário do município, Edijânio Filinto. Farias, estamos enfrentando o quinto ano de seca e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário vem procurando mecanismos para melhorar a vida da pessoa, Operação Carro-Pipa do Exército, Operação Carro-Pipa do Município e a gente está buscando sempre melhorar a vida dos agricultores. Então a gente soube da Lei 13.430, que dá descontos de até 90% nas dívidas que eles contraíram no Banco do Nordeste e a gente convidou o gerente e o pessoal do Banco do Nordeste para vir dar uma palestra, fazer uma reunião com esse pessoal para explicar como vai proceder essa lei. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, Dr. Fernando Bartolomeu, falou a nossa reportagem. As pessoas que têm empréstimo junto às instituições financeiras para o crédito rural. Nós estamos fazendo essa parceria hoje com o Banco do Nordeste, mas quem tiver também empréstimo junto ao Banco do Brasil ou outros, o Bradesco, o Caixa Econômica, todos são beneficiados com essa lei. Para o pequeno produtor que contraiu o empréstimo de até 15 mil reais, a redução, se ele puder fazer a liquidação, é de 95% do valor e não é só do saldo devedor. O banco considera o valor inicial de quando ele contraiu essa dívida. Só são considerados, quer dizer, foram contemplados aqueles produtores que fizeram seus contratos junto às instituições financeiras até 30 de dezembro de 2011. O representante do Banco do Nordeste afirma que aguardam definições para iniciarem a operacionalização dessa nova medida. O presidente, liberando a regulamentação nesse dia, nós acreditamos que o banco vai estar pronto para começar a fazer as liquidações ou renegociações a partir provavelmente do dia 12, dia 15 no máximo. Segundo informações internas do banco, os sistemas já estão prontos para permitir o desconto. Só precisa que o governo diga como vai ser feito. Para ter acesso ao benefício, os clientes em débito com o banco devem procurar a agência mais próxima para assinarem o termo de adesão. Quem não assinar, perde o benefício. Se você gostou também desse vídeo, curta, comente, compartilhe, dê um joinha e inscreva-se no nosso canal.